Ainda falando sobre o meio ambiente, sobre esse calorão, nós falamos agora que Três Lagos tem registrado temperaturas acima dos 40 graus. No último sábado, os termômetros marcaram 41 graus aqui em Três Lagos e por conta desse período de calor, aumenta muito o consumo de energia. Muitas pessoas ligando o ar-condicionado, ventilador, abrindo cada vez mais a geladeira, aumenta-se o consumo de energia elétrica. A gente acompanha agora uma reportagem de como reduzir um pouco esses custos. Vamos acompanhar a reportagem sobre o assunto. A primavera chegou no sábado, 23 de setembro, com uma imensa onda de calor e a expectativa é de que as temperaturas se mantenham em constante elevação. Esse fator pode elevar, de forma indireta, o consumo de energia elétrica nas casas e ambientes de trabalho. O reflexo é uma fatura de luz com o valor bem acima do esperado. É necessário garantir um consumo de forma consciente. Neste período de calor, já é esperado um aumento na utilização de eletrodomésticos, como ar-condicionado e ventilador, que ficam por mais tempo ligados. E isso tem um impacto, que já tem sido sentido no bolso do consumidor. A Maria Rosa é diarista e tem tentado amenizar o calor no dia a dia. Mas, para isso, teve que aumentar o consumo de energia elétrica e agora busca reduzir o impacto na conta de luz. É difícil, sabe? Só a noite, economizar a luz à noite ligada, sabe? Apagando as luzes, se eu ver alguma luz ligada, eu já desligo, sabe? Mas a geladeira, freezer, ventilador, não tem como, não tem como, sabe? Não tem como economizar nessa parte, mas sobre desligar a luz à noite, eu desligo todas as luzes, sabe? É o único jeito que tem, não tem como. Geladeira, ar-condicionado, ventilador, então não pode desligar, né? Nunca. Não tem como desligar, não tem como ficar sem, não tem como. Já o Matheus conta que tornou quase que obrigatório o uso do ar-condicionado diariamente para se livrar do calor. Só que esse consumo já tem pesado no bolso. Ah, assim, aumentou um pouco, né? Porque teve mais gasto, mas meu ventilador teve que ficar mais ligado, você entendeu? O ar-condicionado também teve que, a gente teve que ligar um pouco mais, né? Porque o calor tá demais nessa Três Lagos. Nesse período de calor tá difícil economizar energia, hein? Tá calor demais, temos que, agora estamos usando energia dobrada, né? Porque temos que ficar com mais ventilador ligado, ar-condicionado, os dois juntos gastam. Querendo ou não, o ar-condicionado gasta mais que ventilador, né? Aí é um gasto um pouco a mais. Neste ano, a concessionária de energia eletro reagistou em 9,06% a tarifa de energia para os consumidores residenciais. Esse valor corresponde à revisão tarifária periódica aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovada no mês de agosto. Em períodos no qual se consome uma maior quantidade de energia, a distribuidora orienta seus consumidores a como melhor aproveitar o uso de equipamentos elétricos. A analista de relacionamento personalizado da ELECTRO, Pâmela Roca, faz as seguintes recomendações. Adquirir hábitos conscientes contribui positivamente na sua conta de energia. Sempre que você for utilizar o ar-condicionado, escolha utilizar na temperatura de 23 graus. E quando o seu ambiente já estiver climatizado, desligue o ar-condicionado e escolha utilizar o ventilador. Evitar o abre e fecha da geladeira, pois o consumo da geladeira equivale a 30% da conta de energia. E no chuveiro, quanto menor a temperatura, menor o consumo de energia. Então, utilizar no modo verão, que também vai contribuir positivamente no final da sua conta de luz. Os equipamentos que menos utilizam energia são os que têm a verificação do selo Procel, que se encontra na parte externa do produto. Os aparelhos que apresentam eficiência energética nível A são os que menos consomem energia. Enquanto os que apresentam o selo nível E são os mais gastadores. Geralmente, os eletrodomésticos que mais puxam energia costumam ser a geladeira, a lâmpada, o ar-condicionado, chuveiro e ventilador, por exemplo. Além de verificar os selos, outras recomendações é de deixar sempre os aparelhos limpos, como as hélices do ventilador, que podem apresentar um melhor desempenho e mais economia. Com o ar-condicionado, além de funcionarem melhor com as hélices e filtros limpos, economizam mais aqueles que contam com a tecnologia inverter. No caso da geladeira, evitar guardar alimentos quentes, fazer sempre o degelo e, na medida do possível, trocar por modelos mais novos, que economizam mais. A melhor lâmpada hoje em dia são as de LED, que têm maior durabilidade e podem economizar 80% de consumo em relação a outros modelos. Se o consumidor quiser calcular o consumo de cada aparelho e colocar na ponta do lápis como cada um vai custar por mês, o professor de automação e elétrica, Marcos Jorgetto, orienta como deve ser feito. Todos os aparelhos têm o selo Procel, que é uma identificação na plaqueta do consumo de energia dele. E também, a gente pode observar, atrás de cada aparelho, ele tem os dados elétricos com uma potência em watts. O que você vai precisar fazer? Você vai pegar essa potência em watts, dividir por mil e verificar quantas horas para ele chegar no valor inteiro. Então, aí você vai ter uma noção. Por exemplo, se tiver um consumo de 250 watts, dividido por mil, vai dar 0,25. Para dar 1 kWh, você vai precisar de 4 horas para dar esse kWh. Então, você verifica quanto você precisa. Então, esse aparelho de 250 watts, ele vai precisar de 4 horas para atingir o consumo de 1 kWh, que é a medida mensurada na nossa conta de energia. Para este calorão, o professor também tem dicas de como refrescar o ambiente e gastar menos possível. Aproveitar os horários de manhã e deixar a própria circulação de vento do nosso ambiente refrigerar. A circulação natural, além de trazer um ar puro do ambiente, vai também deixar uma temperatura mais fresca. Posteriormente, a gente pode forçar essa ventilação, caso seja mais complicado, utilizando um ventilador. Então, você mantém o ambiente aberto e deixa o ventilador circular o ar dentro da sua casa. Posteriormente, com horários mais de pico, temperaturas mais altas que a gente tende a chegar aí com as notícias de uma onda de calor muito forte, vai ter que a melhor solução fica o ar-condicionado pelo conforto que ele te proporciona.